Então vem, vem para o show, vem para a festa, vem para a carreta ultra paredão, o porradão automotivo. Você está curtindo o sonzão da carreta ultra paredão linear, é pressão. Menina esse seu beijo, é um dispositivo, que ativa dinamite, de uma paixão tão forte. Também fico assim, quando toca em mim, sinto a explosão, desse nosso amor, desse nosso amor. Agora se prepare que eu vou te tocar, numa noite intensa de amor sem parar. Já estou preparada, você pode vir, com sua dinamite de amor me beijar. Agora se prepare que eu vou te tocar, numa noite intensa de amor sem parar. Já estou preparada, você pode vir, com sua dinamite de amor me beijar. Curta o som, curta a vibe, curta com a família O Super 50 da Vila de Murumuru Alain Projetos, elaborando os melhores projetos automotivos do Pará Com simples olhar, fico em suas mãos e não saio mais Sem nem perceber, já estou aqui, preso a você Me dê um sinal, um mapa pra olhar, pois já me perdi Me dei aulas de amor, debaixo dos lençóis Nunca conheci um homem assim Com você, eu sou só uma menina Com você, eu sou só um menino Com você, eu sou só uma menina Aprendo com você, coisas que não sei Do amor Banda, banda, anjos do melody, é sucesso Você está diante de uma das maiores pressões sonoras do estado do Pará Carreta ultra, paredão, linear Então arreda De Salinópolis Havia a primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar, não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A luz encaniga o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Sabe aquilo foi algo surreal Com um cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar Cadê você? Quero de novo te amar Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh Eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Agora é carreta ultra, paredão, linear O porradão automotivo Não se acostumava com minha forma de amar Dizia que eu te deixava sufocado E as promessas você deixou de cumprir Isso sempre me deixava bagoada Nas noitinhas de amor Quando tocava em mim Me sentia como se fosse o seu brinquedo O que eu vivi foi algo unilateral Um amor que não valia o investimento Tirei você de vez do coração Você não mora mais em meus pensamentos Todas as traumas eu me superi Aprendi com isso a querer quem me queira Agora é que tudo passou Você quer confundir todos os meus sentimentos Vem dizendo que nunca me esqueceu Mas agora é só meu ex-amor Agora é que tudo passou Você quer confundir todos os meus sentimentos Vem dizendo que nunca me esqueceu Mas agora é só meu ex-amor Então vem, vem pro som da carreta ultra, paredão A pressão automotiva Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito um mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Vivo um pesadelo, beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Uma poesia em forma de canção Sem você Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Eu sem você Banda Estrela do Melody Essa veio pra brilhar Precisando de arte para seu negócio? Mande um WhatsApp e faça já seu orçamento 91 9 91 53 53 51 36 E 91 9 83 24 47 14 HCC Designer Qualidade e criatividade O seu olhar descobre coisas de mim Que eram segredos que eu não revelei O seu olhar Me deixou apaixonada assim Esse nosso amor não é repetido Não vim em cinema Nem mesmo em novelas É só você Me faz sentir uma nova mulher O teu beijo Me deixa Assim Voando nas estrelas É você Que amor Como nunca Amei ninguém Se isso for sonho Peço não me acorde Quando for o momento A hora de te amar Se isso for sonho Peço não me acorde Quando eu vejo você Não tem outro alguém Que saiba fazer Desse jeito assim Se isso for sonho Peço não me acorde Você está curtindo o somzão da carreta Ultra paredão linear É pressão Manda invencíveis Detoma que é sucesso Curta com a família O super 50 da vila de Buru Buru Durante a noite A saudade aperta mais Relembro todo o nosso amor Chego a pegar o telefone Revento suas fotos Esperando o tempo passar Por mais que eu queira O sono não vem Me levanta Apaga a luz Mas sem você Essa distância me consome Na minha cama O seu perfume faz Me acalmar alguns segundos Imaginar momentos Imaginar momentos Nós dois fazendo amor Molhados de suor Aqui sem você Vou refletir na solidão E não existe amor verdadeiro Isso eu quero que repare A dor no meu coração Vou refletir na solidão E não existe amor verdadeiro Hoje eu não acredito Em amor verdadeiro Não, não Não, 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 não Não, 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 não Você está curtindo O somzão da carreta Ultra paredão linear É pressão Manda caras A cara do sucesso Estúdio Big Boy Gravações Na organização Giovanni Não fui eu quem disse adeus Quando tudo estava bem Te ter aqui Foi felicidade Fotos de uma paixão Hoje rolam pelo chão Do amor que existiu Não há nada mais Juntos sonhamos Juntos estar Não tinha o direito Mas vou aceitar Se daqui pra frente Por tudo acabar Choro em silêncio Choro por ti Se errou Pra que insistir Choro em silêncio Choro ao ver A solidão A solidão Te enlouquecer E sem nós dois Nada é igual Agora é carreta ultra paredão linear O porradão automotivo Alain projetos Alain projetos Elaborando os melhores projetos automotivos do Pará Não tinha contos na história de amor E nem o menos conheceu E nem o menos conheceu E nem o menos conheceu E inventou Mas seu sorriso Me fez mudar Me transformou no Dom Juan conquistador Escreve cartas pra você Escreve cartas pra você Esculpa é uma flor Fala de bem de quem Só pra ter você aqui Sei que errei É superdão Por cinco segundos Eu te toquei Em coração Suplica em mim Por cinco segundos Lento a você Sei que errei É superdão Por cinco segundos Eu te toquei Em coração Suplica em mim Por cinco segundos